Hoje é dia nacional de vacinação. O Brasil é reconhecido por organismos internacionais como exemplo mundial em imunização. O SUS oferece de graça acesso a todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Somente no ano passado, o Programa Nacional de Imunizações recebeu investimentos de quase 2 bilhões de reais. A Organização Mundial da Saúde considera a vacinação a mais importante forma de política pública de saúde. Isso porque garante à população acesso de graça a métodos de prevenção e controle de doenças, além de evitar mortes. No Brasil, o Programa Nacional de Imunizações distribui 14 tipos diferentes de vacinas. Nesta lista, estão as vacinas contra sarampo, tétano, difteria, hepatite A, gripe, HPV. As vacinas são para todas as faixas etárias, crianças, jovens, adultos e idosos. A vacina contra poliomielite, que causa paralisia infantil, também faz parte do programa e já garantiu, segundo o Ministério da Saúde, praticamente a eliminação da doença no Brasil. O Calendário Nacional de Vacinação oferece, por ano, 300 milhões de doses em 36 mil salas de imunização. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou hoje as determinações que deverão ser adotadas para as vacinas da gripe que vão ser utilizadas no Brasil em 2015. A composição da vacina contra a gripe é atualizada a cada ano, de acordo com os vírus circulantes, para garantir a eficácia do produto.